Para este ano em concreto, no caso de Lisboa, vamos tentar descentralizar um pouco e o núcleo duro das nossas iniciativas vão ocorrer em Benfica, no Palácio Baldaia. Uma campanha nas redes sociais dirigida sobretudo aos mais jovens, intitulada hashtag não podias, tentando alertar e levar a uma reflexão entre os mais jovens sobre o que é que não se podia fazer antes do 25 de Abril. Vamos evocar os 50 anos do Congresso da Oposição Democrática e vamos fazê-lo de uma forma que eu penso que é original. Enquanto em Lisboa vamos ter duas tardes de reflexão sobre os temas que foram debatidos em 1973, em Havairo, na Universidade de Havairo, com escolas de ensino primário, secundário e também estudantes universitários, vamos debater os temas da atualidade que movem os jovens e que os inquietam, como questões ambientais, como questões de desigualdade, de exclusão. Um dos aspectos mais gratificantes da experiência destes meses em que estão em funções é ver esse país em ebulição, esse país que quer celebrar, que quer festejar Abril e que continua a ter bem presente o que foi o 25 de Abril e o que foram as suas conquistas. Nós neste momento devemos ter recebido já mais de 200 propostas e iniciativas a levar a cabo por todo o país, portanto muito para além de Lisboa, de Porto, de Coimbra, dos grandes centros urbanos. Isso tudo propostas com grande dinamismo, grande imaginação e essa vontade de trazer Abril para as ruas e Abril para as casas de todos os portugueses. E mais do que a questão de que se unem ou não unem, eu acho que o fundamental é que não caiam no esquecimento e que existe informação sobre essas questões. Nós não questionamos a democracia, mas questionamos e bem a qualidade dessa democracia. E portanto todos esses desafios que atualmente se colocam podem ser muito interessantes para trazer o debate para a Arena Pública, para a Praça Pública e para pensarmos a importância dos chamados legados de Abril.